Salve Maria Imaculada! Quem não quiser ter Maria Imaculada como a mãe, tampouco terá Cristo Senhor como irmão, Deus Pai não enviará o seu filho e o filho não descerá a sua alma. Palavras corajosas de Padre Colby, não é verdade? Mas também o Papa Emérito Bento XVI falou que para ser cristão tem que ser mariano, não é verdade? E aqui nesta declaração, Padre Colby faz um dos pensamentos mais bonitos que eu já li a respeito dele. Ele fala sobre Nossa Senhora de uma forma muito singela, mas também muito profunda. Ele diz, no ventre de Maria a alma deve renascer segundo a forma de Jesus Cristo. Ela deve nutrir a alma com o leite de sua graça, cuidar dela amorosamente, educá-la do mesmo modo como educou, como nutriu Jesus. Bonito, não é? Porque a gente sabe que no coração de Nossa Senhora é que nós podemos atingir o amor de Jesus. Aliás, Padre Colby diz que a gente deve amar Jesus no coração da Imaculada, para nos tornarmos semelhante a Ele por meio do amor. E Jesus Cristo, Ele é o Filho de Nossa Senhora. E nós também somos. Então é no coração dela, no coração da Imaculada, que nós encontramos o maior amor a Jesus. Vamos desfrutar desse amor com a Imaculada. E a irmã do imaculada. E a irmã do imaculada está lixa de Waspont. Obrigado.